Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Jesus fez salvo a um E teve um Que quis Fazer o mal E piado Conseguiu Mas se não fosse esse mal Nós não faremos aqui não Me dita desse hino Aleluia No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão Alegria tinha ido embora Eu esperava a hora Na execução O pranto molhando O meu rosto E o refém dos meus pecados Me vi no medo Sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali Desesperado Chegou um soldado Tirou a sua rei Que se falou Pra mim Você vai se liberar na morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele diz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Em seu lugar Eu era um feminino E ele era um feminino E eu era um feminino E eu era um feminino E eu era um feminino Ele era um feminino Eu era um feminino Eu surpreendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte, essa é o dia de sorte, você pode ir E ele disse, vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra brincar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malerista e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malerista e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era a maldade E eu era a maldade E eu era a maldade As balas dos olhos